O Corinthians está interessado no lateral esquerdo do Juninho Capixaba, que defendeu o Bahia nesta última temporada. Os dois clubes seguem negociando, mas os baianos fazem jogo duro, querem um valor em dinheiro e mais um empréstimo de três atletas. Luca Marloni e o goleiro Douglas, destaque do Havaí nesta temporada. Vale tudo isso? Ah, é um jogador de 20 anos, acho que tem o Juninho Capixaba. É um jogador muito jovem. Aí faz parte da negociação. Acho que é assim. Pedir, você pode. O Marloni pode dar. Pode, é, exatamente. O Marloni... Vai dar o Luca e o dobro. É que o Luca é uma... É, pois é. O Luca está valorizado no mercado. E ganhou sem lateral esquerdo, né? Porque o Marana jogou meio ano, depois ficou com cachaçada, com noitário, jogou, mas nada, né? Então ganhou sem lateral esquerdo, deixou o menino mesmo lá, o Marcel. Ainda tem o Moisés com opção também e tal. Põe na negociação também. É, agora tem só mais um detalhe. O Zé Rafael também chegou a interessar para o Corinthians, até para fazer a função de meia. O problema é que também ele não tem muita chegada, não é um homem de marcar muitos gols e tal. Mas também... Mas é um jogador aproveitável. É, exatamente isso. E aí E aí E aí E aí